Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês APB Reloading, aonde estamos jogando no Xbox E hoje galera, vamos pegar firme Vamos pegar firme nesse bagulho aqui, tá ligado? Porque é o seguinte APB Reloading o pessoal tá pedindo bastante, cara, no Xbox O pessoal tá pedindo muito, cara E tá escuro aqui, cara, deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver o brilho, cadê o brilho? Aí, vamos dar uma melhorada nesse brilho Vamos colocar uns... Beleza? Acho que tá bom, é exit, confirme Vamos confirmar Aí ó, dá uma melhorada, cara Tá escuro pra caramba, velho Então, APB Reloading saiu pro Xbox One Mas muitas pessoas não estão conseguindo baixar Devido a não estar disponível na live brasileira, galera Então, hoje eu vou estar fazendo gameplay Vou dar continuidade, agora vamos pegar firme Então, vou começar do zero Pra vocês entenderem tudo certinho Tem, aqui ó Tem como você escremer... Nossa, escremer Não, escolher a parte criminal e a parte policial Eu acho que a parte mais da hora, no caso Não querendo puxar assim Mas é a criminal Porque o criminal dá pra você fazer algumas coisas da hora Mas, levido a você poder ser preso e tal Fica mais interessante ainda Então, vou ir selecionar, tá? Vai aparecer uma cutscene aí Bem bacana E, cara, fica com o gameplay Dá aquele like Como vocês viram aí, explode o like Igual diz o Sirius Sam Cara, o bagulho é louco, processo é lento Olha lá, é o que dá pra fazer O que tem pra hoje, galera Roubar televisão Roubar cofre E vamos lá, galera Eu tô muito entusiasmado pra pegar firme com esse jogo E muitas pessoas estão falando pra mim Em falar nisso, o Juan que jogava comigo Ô, Juan, vou fazer um convite pra você Adiciona o Tio Metralha aí Pra voltarmos a jogar Mas vamos fazer coisas mais interessantes no jogo Então, tô te chamando E mais alguém aí que tiver afim de jogar PB Relojo com o Tio Metralha Bora lá Que hoje vai ser louco Galera, eu vou cortar essa cutscene, pode? Cortei Desculpa aí Ah, tá, beleza Ah, deixa eu ver Eu quero confirmar aqui, cara Vamos confirmar Ah lá, agora eu vou customizar o meu personagem, tá? Deixa eu ver aqui Cara, o carinha é meio gordo, bigodudo, velho Só que eu gosto de jogar de mulherzinha, cara Desculpa, galera Ah, deixa eu ver aqui Randomize Eu quero ver aqui Vamos ver o que vai aparecer de bacana Ah, o rostinho delas são meio acabado, né, mano Um rostinho meio detonado, assim Meio de cara de acabada, velho Não tem um rostinho bem na hora aí Tá ligado? Vamos ver aqui Olha só, velho Back, power, esquelética Aí sim Galera, você apertando aqui, ó Randomize Ele vai dar opções alternadas Pra você tá escolhendo Só que, cara Não tem muitas opções bacanas Tá ligado? Deixa eu ver aqui Ah, isso aí parece bacana, cara Vamos ver o cabelo agora Hair style Novo estilo de cabelo Deixa eu dar um zoom Como é que faz pra dar um zoom? Vamos dar um novo estilo de cabelo Estilo de cabelo Cara, eu gostei desse cabelo Agora a cor do cabelo, cara É o que vai definir o seu personagem, cara Vamos dar uma Ó, uma loirinha, cara Uma loirinha Uma loirinha Gostei, gostei Loirinha A face, galera Agora vamos ver a face, né? O que que muda aqui na face? Não tá mudando nada, cara? Pelo menos eu não tô vendo mudar nada, galera Vocês tão vendo? Bro shape Agora são as sobrancelhas Cara, eu preciso dar um Move camera Agora é, cara Agora sim Ô, galera Vocês tem que apertar o R3 Aqui pra tá mudando Aqui, ó Agora são as sobrancelhas Estilo de olho Né? O estilo do olhar da menina E tal Se é um olharzinho Mais assim Mais assim Olha lá, cara É um olharzinho Mais Um olharzinho Meio piedoso Tá ligado? Meio pá Tá ligado? Deixa eu ver Esse olharzinho aqui Ficou bacana Agora é o estilo Da sobrancelha, cara Vamos lá É, esse estilo aqui É o estilo mais mau Olha lá Agora é cor Agora a cor Eu tenho que colocar Loirinho também Só que eu vou colocar Um loirinho um pouquinho Mais escuro Assim Pra dar uma Né? Estilo e detalhes O que que é isso? Não tá mudando nada, galera Stranding Não, sei lá, cara Não tá mudando Tem coisas que eu Ainda não aprendi a mexer, cara Ó, o tamanho da orelha O tamanho O tamanho da abano Vamos deixar nessa abana aqui Ó, dá pra mexer no abano Aberto ou fechadinha? Aê Nariz Estilo do nariz Ó, o narizinho bonitinho Empinadinho Deixa eu ver aqui Dá pra descer mais o nariz Dá pra subir Deixar um pouquinho mais gordinho Deixar assim, cara Aí, ó Show de bola Ó, pra deixar um pouquinho mais Vamos ver aqui O que que muda aqui Se ele deixa Ó, ele muda Ele muda a direção Ah, fininho Mais larguinho, ó Mais batatinha Tá ligado? Aí, ó Bonitinho o narizinho Vamos ver aqui Check Check detalhes Ah, bochecha Maçã Olha lá Que nem o pessoal fala Não é maçã Tem que tirar um negócio Ali, cara Vamos ver aqui Beleza Check definição Beleza Cara Falar pra você Tem muita coisa Pra mexer aqui A boca, ó Lips atribute É muita coisa, galera Eu acho que vou deixar Mais ou menos assim Depois eu vou mexendo Porque se eu começar A mexer muito Vamos ver aqui Ó, o lado inferior Ficou bacana Deixa eu ver aqui Assim ficou bacana Vamos lá, galera Deixa eu ver O xin O que é o xin? Tchau, xin Tchau, xin Ali É a parte que eu tava precisando Porque senão fica um queixo assim Meio quadradão Tá ligado? Fica feio Então eu quero deixar um negocinho mais Aqui, ó Ó Ó, mais aqui assim Tá ligado? Acho que é isso aqui Não, assim fica feio Aqui, ó Acho que é isso aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Esse osso É o da parte do maxilar, ó Aí, agora ficou show Beleza, galera Ficou um rostinho bem Show de bola O pessoal fica mandando mensagem, cara Não dá nada, não Vamos lá Deixa eu ver Broface Tá, beleza E agora? Agora eu quero Mexer aqui Olha os corpos, cara Deixa eu ver aqui O corpo É isso, cara Isso aqui O que que tá mudando aqui? Ah, é mais gordinha Mais gordinha Mais sequinha Ossinho, ó Ossada mesmo, cara Vamos ver aqui embaixo Embaixo é mais gordinho Acho que aqui vai ficar bacana, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixar assim Ó, estilo da cabeça Profundidade Musculatura Ó, forte, hein Munhezinha forte Aí sim Um Best position Deixa eu ver aqui O que é isso? Ah, a posição do 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 Agui Aí, ó Do Olha lá Pra baixo ou pra cima Pra cima ou pra baixo? Vamos ver aqui Deixar aqui Essas É o tamanho da criança Vamos lá Deixar assim mesmo É isso? Ah, tá Beleza, galera Olha lá Skin Cara, eu não vou mexer mais Muito, não Deixa eu ver aqui Color Vamos ver Color aqui No caso Isso aqui, galera É a maquiagem A coloração Da maquiagem Olha lá Tá vendo? Deixar um bagulho Não, galera Não vou por maquiagem Não Vai assim por enquanto Só vou por um batomzinho Olha lá Definir Só pra definir O personagem Cara Aí, ó Show de bola, cara Show de bola Face punch Só isso mesmo, cara Vou deixar assim, ó Batomzinho Vamos lá Vamos lá Vou dar um finish aqui Vamos colocar aqui, ó Metra Metra Bet Assim, ó Só pra ficar mais Norte das Américas Distância serve Importante Choice World Europa Vou no Norte das Américas Mesmo Vai ficar melhor Então, galera Já customizei O meu personagem Vamos ver o que vai acontecer Agora Tá Lembrando Que vai ser um gameplay É Onde eu vou estar Trazendo pra vocês Sempre Agora vai ser Uma vez por semana A nova programação Do canal Vai ser o seguinte, galera Vão ser três vídeos De arc por semana Três vídeos de arc Por semana Vão ser Um vídeo de APB Um vídeo de FPS Então, quer dizer Eu vou estar trazendo Variação agora, cara Eu tenho que começar A fazer isso Infelizmente Não adianta eu só focar Em arc Porque depois Acaba ficando monótono Logo mais Vai ter a nova atualização Que vai ter um mapa infinito Que o pessoal Estava comentando comigo Este mapa infinito Vai ser Basicamente vai ter Infinidade de coisas Pra estar fazendo Então este mapa Vai ser muito bacana Pra gente estar Curtindo Como que vai funcionar? Eu vou dar wipe No server Se for realmente Isso mesmo Eu vou estar criando Um mapa Onde eu vou colocar Ilhas flutuantes Um bagulho bem louco Vou colocar novos biomas E tal Porque se der pra Se tiver Pelo menos Metade das ferramentas Que nós temos No PC Porque o PC Eu dei uma olhada Lá tem muita ferramenta Pra estar mexendo É bem complicado Mas dá pra fazer Uns mapas muito foda Então o que que eu vou fazer? Eu vou estar Mexendo nos mapas Vou pedir auxílio Pro Hancock Pra ele estar me ajudando A criar um mapa Bem bacana Um mapa gigante Eu vou criar Porque parece que O mapa Dá pra você criar Um mapa gigantesco Eu vou estar criando Um mapa bem bacana Com biomas de Eu vou tentar colocar Duas ilhas de carnívoros Duas ilhas de herbívoros Vou tentar colocar Dois biomas de redwood Vou tentar colocar Vulcão Vou tentar colocar lava Também né Vulcões de lava Que se tiver disponível Igual no PC tem Vou estar fazendo Tipo um The Island Misturado com todos os mapas The Island Com o The Center E com o mapa novo da DLC Que a turma vai curtir bastante Vamos lá galera Eu vou nascer aqui Porque é o único lugar Que dá pra gente nascer Vamos lá Aqui ó São o tutorial Os básicos Os movimentos Que a gente tem que fazer Cada coisa que a gente faz Vai liberando novos Novos itens Entendeu? Então Vamos lá pro O nosso Distrito Cara Olha lá Mulherzinha já está Personalizada Tá E vamos lá Vamos sair pra fora Aqui Já vamos dar um Ready Quer dizer A gente já vai estar pronto Pra batalha E vamos já começar A bagunçar Cara Vamos começar Já dar tiro Olha lá Ai um Apple Olha lá Vamos atirar Vamos mostrar Que a gente pode O que que é O que que é O que que é O que que você está falando Tem missão Já tem missão Cara Já tem missão Já tem missão Deixa eu pegar o carro Aqui Eu não sei se eu tenho O carro já disponível Será que eu tenho O carro disponível Vamos ver se eu tenho O carro disponível Olha lá Olha lá Ele ensina tudo Galera Então é um tutorialzinho Básico Que a gente tem que fazer Cara Eu não tenho carro disponível Tem Vamos pegar meu carro Qual que é o botão É o X Cara É o X Entra no carro Open your map Cadê o mapa Vamos abrir o mapa Aí Abrir o mapa Pronto Tutorialzinho Galera Vamos ter que fazer Todos os tutoriais Olha lá galera Agora A gente tem que Fazer a missão Olha Tá ligado Temos que fazer a missão Vamos lá Pra missão Tem alguém junto Não sei se tem Cara Tem ninguém já atirando Em mim Cara Tem ninguém já atirando Em mim APB reload Galera Um dos melhores jogos Que eu já vi Ah Fui tentar ir No embalo do cara Me lasquei Mano Me lasquei Vamos lá Olha lá O cara já tá indo lá Onde é que tem que ir Vamos lá Vamos lá Cara O único problema Do APB reload É que você acaba Tendo problema Aqui na direção É muito devagar Cara Para Desce Vai mano Interage Aí Cara O que você quer No meu carro Dio Tô louco O cara pegou Meu carro Velho O cara pegou Ah é mano Tem galerinha aí Tem galerinha aí O cara pegou Meu carro Não sei nem porque Que ele pegou Meu carro Mas tudo bem Vamos lá E vamos lá Pra missão O cara Volta lá Velho A missão lá atrás Velho Ali Velho Ali mano Tem que armar bomba Tio Vamos armar bomba Velho Vamos armar bomba Aí cara Aqui ó Aqui ó Tá ligado Vamos armar bomba Deixa eu armar bomba Agora Deixa eu ganhar ponto Galera E quanto mais itens Você fizer Mais interação Você fizer Mais coisas Vocês vão fazer Vamos lá Aí pronto Armei a bomba Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vai 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 velho Vai velho Vai velho Olha lá Temos que Olha lá Um carro já explodiu Agora a gente tem que ir armando as bombas E vamos ganhando ponto Tá ligado E eu não sei como é que vai fazer Cara Se o cara vai desarmar a bomba Se eles vão fazer o que tem que ser feito Cadê cara Vou armar bomba Vou armar bomba Cara O que ele tá fazendo? Tacando gasolina Velho Não tem ninguém no mapa O mapa tá vazio Ele já foi lá na frente Já no outro lá Já taquei fogo no carro Já taquei fogo no carro O parceiro já tá tacando fogo no outro carro lá Espera aí ô Joe Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Caraca velho Missão aí ó Tacou uma missão velho Vamos ver aqui Deixa eu ver como é que tá Como é que faz pra ver os caras velho? Eu nem lembro como é que faz pra ver quem que tá no Não, não, não tô Ah tá, pera aí Não, não tô conseguindo ver não Depois eu vejo isso aí Depois eu vejo galera Tô, tô, tô Como é que tá o bagulho aqui? O bagulho tá Vamos lá Vamos fazer a missão Ó Ó Agora é pichar Pichação velho Mostrar que a gente tá na área E o pior que os caras Os outros caras Cadê velho? Não tem ninguém velho Ae Show de bola Grafite Mais 200 pontos Vamos lá Joe Vamos lá Ah, o cara deixou eu mano Cadê? Final missão stage E agora Joe? E agora? Qual é que é? É só entrar no carro agora? Já era? Acabou a missão? Olha lá Open door world No caso Ainda eu estou no tutorial Cadê os caras Que era pra estar na missão Aqui velho? Não tem ninguém Ah lá Na frente lá Caraca velho Caraca velho Temos um tempo ali Pra ficar isso Cadê? O que é agora cara? Eu tenho que ficar aqui esperando? Caraca velho Eu tenho que ficar aqui agora esperando? É isso aí Estamos pulando Pula igual retardado Pula viadinho Vamos ficar aqui cara Vamos ficar aqui Cadê os caras velho? Cadê os caras? Os caras não vêm velho Eu tenho que matar ele? É isso? Cadê cara? O que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora cara? O que aconteceu? Passamos a missão? Tiro, tiro Ah, já era Joe Já era Joe Cadê? Tem mais alguém aí? Cadê velho? Cadê vocês meus jovens? Tô vendo ninguém no mapa cara Cadê? Ah, já era cara E agora? Tô esperando o tempo acabar ali Não acaba o tempo What? Cadê? O cara tá metendo bala aí O cara deve ser nível alto ali Ah mano Me matou velho Me matou Joe Cara, não deu nem nega Meu irmão E agora? Vou respawnar ou não? Vou respawnar aqui Aqui Já consigo respawnar aqui? Vai dar o respawn aí Joe Ah mano Cadê? É ali galera Tem que ir lá Voltar lá mano Tem jeito Vamos lá Vamos lá Vou pegar os caras pelas costas Que eu tenho certeza Que vai dar certo Eu tenho certeza E nós estamos ganhando Cara Por enquanto Nosso time está prevalecendo Agora eu não sei Até quando Cara Vamos lá Cara Demora o bagulho ali Pra encher a barrinha Deixa eu ver aqui Olha lá Tá quase Estamos 8 segundos 7 6 Olha lá Acabando o tempo Acabando o tempo Acabou o tempo galera Ganhamos Né? Ganhamos Pontuação Olha lá Teamwork 300 300 Mais que o 100 Né? No caso eu consegui Bônus De pontos Também Eu consegui ali Quanto? Bônus Olha lá 351 pontos E tamo junto Cara Deixa eu ver aqui Qual é que é Então tamo junto E galera Olha lá Subi de level Já desbloquei Algumas coisas Tá? Deixa eu ver aqui Não quero ir pro grupo Não porque eu vou estar saindo agora Então galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Pra ajudar a gente na divulgação Tamo junto É nóis Valeu Metagame é com mais um vídeo Pra você